Somos marcados, separados e selados pelo Espírito Santo. Jesus te marcou, você é um homem marcado, uma mulher marcada. Precisamos começar a dizer quando o diabo vier mexer com a gente, você está mexendo com uma mulher marcada por Deus. Você está mexendo com um homem marcado por Deus. E o que isso significa é que nós não somos comuns. Nós somos, você está percebendo, né? Você e eu somos separados para o uso de Deus. Você foi comprado por um preço, você é sua ovelha, você não pertence a si mesmo assim, pare de agir como você age. Pare de agir como se você pudesse fazer o que quer e ir para onde quer, compreenda que eu pertenço a Deus, Ele me comprou, Ele pagou por mim, Ele é o meu pastor, eu sou sua ovelha e Ele vai levar a mim para um pasto verdejante maravilhoso.